Na verdade, eu só gostaria de fazer um parêntese que não sou eu que estou sendo premiada pessoalmente essa noite, mas meus pais, meu pai não pode estar aqui com um tipo de trabalho, mas a minha mãe está, minha irmã, minha sobrinha, meus amigos e a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, representada hoje pelo vice-diretor, pelo meu professor de representação e expressão, porque é uma grande faculdade, lá existem excelentes alunos e eu sou muito orgulhosa de fazer parte da família de arquitetura. Muito obrigada. Obrigada.